Não faz isso comigo não, lembro de você quando eu tô no plantão Madrugada é solidão, pra me acompanhar o AR10 na mão E as cargas vai vendendo e o dia clareando amor Sempre desenvolvendo e pra tu, tô sempre pronto pro caô Então chama, chama, quando tu quiser me chama, oh Sempre queimando essa rama, juro que o TC te ama Me chama, me chama, oh Na cama ela para tudo, me perdendo no seu mundo E amarrar devagar, devagar, devagar Amor, não faz assim Não precisa de você aqui Vê se me liga mais tarde, eu vou passar pra te buscar Mais tarde eu vou passar, e só pra te buscar Eu vou te levar pra minha barra, não vai assistir uma net Mas eu fiquei sabendo, que depois do filme eu vou te pedir Você trabalha na trilha de sala, que eu não valho Ela que chama, de vagabundo que diz que a minha cara é de ser Eu não quero brincar com seu coração, porque eu também tenho sentimentos